É pena que a gente não possa nem dialogar Os nervos já tomaram conta, está uma flor da pele Se eu quero, você me repele Se você procura, não tenho paciência Nem por aparência podemos fingir Explode no peito A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito a areia fina pelos vans dos dedos E não tem segredo, a solução pra nós Agora é o despedida De agora em diante é cada um pra si Um pra cada lado, tudo dividido Um coração quebrado É melhor assim se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano, o remendo é pior Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor É muito sofrimento Vai lá Obrigado A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito a areia fina pelos vans dos dedos E não tem segredo, a solução pra nós Agora é a despedida De agora em diante é cada um pra si Um pra cada lado, tudo dividido Coração quebrado É melhor assim se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano, o remendo é pior Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor Meu Deus do céu Que Deus abençoe muito vocês Amém, nós dois Você sabe que, além de agradecer o convite que vocês fizeram a nós Eu acho que o mais importante Não é simplesmente comemorar 40 anos de carreira E sim cantar o melhor da música brasileira em 40 anos Isso sim é uma diferença Obrigado Guilherme Santiago Sem palavras Demais Deus abençoe vocês Amém Valeu gente